Boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 4 de julho de 2023, às 15h09min, nós estamos fazendo a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito das Contrapartidas e, para algumas deliberações, definição de cronograma, definição do plano de trabalho. É importante ressaltar a toda a população que essa Comissão Especial de Inquérito foi definida na sessão de ontem, 3 de julho, tendo como membros este vereador, Manuel Alfonso Lozila, que preside a comissão, o vereador Milton César de Souza Sardim, que está como relator, nós temos também aqui presente o vereador Beto, que participa como membro desta comissão, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que também é membro da comissão, e o vereador Benedito Roberto Meira, que também é membro desta comissão. É importante ressaltar que o processo pelo qual está composto esta Comissão Especial de Inquérito é o processo número 100, de 2023, e que foi iniciado em 5 de junho de 2023. Nós temos já o processo na página 37, cuja página é a portaria do presidente desta casa, portaria 2, de 2023, datada de 3 de julho, que designa essa Comissão Especial de Inquérito. Então, eu passo aqui a fazer a leitura da portaria. Vanderlei Rodrigues de Júnior, presidente da Câmara Municipal de Bauru, no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o que preceitou o artigo 57 do Regimento Interno, resolve designar os vereadores Benedito Roberto Meira, representante da União Brasil, Manuel Lozila, representante do MDB, Antônio Carlos Domingues, representante da Federação PSDB Cidadania, Milton César de Souza Sardim, representante do PTB, e Luiz Eduardo Penteado Borgo, representante do PMB, para cooporem a Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados a contrapartidas necessárias para as instalações de empreendimentos privados no município de Bauru, desde 2014, ficando a presidência a cargo do vereador Manuel Alfonso Lozila e a relatoria a cargo do vereador Milton César de Souza Sardim. Ainda designa a servidora Giovana Franzolin Lopes para secretariar os trabalhos e, em seus impedimentos, como está em férias, o servidor Vinícius Martins dos Santos para substituir, que está aqui presente conosco. Conforme o artigo 57, parágrafo 2º, a do Regimento Interno, os trabalhos devem ser concluídos no prazo máximo de 90 dias. Registre e publique-se e cumpra-se, em 3 de julho de 2023, Wanderlei Rodrigues Júnior, registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data, pelo Diretor de Apoio Legislativo, Ronaldo José Schiavone. Hoje, o processo está aqui à disposição de todos que queiram dele fazer uso e será instruído conforme o decorrer dos trabalhos da comissão. Gostaria ainda de destacar, além da presença do Vinícius, a presença do consultor jurídico da casa, Arildo Lima Júnior, que está aqui presente. E, desde já, fica o meu requerimento ao presidente da casa para que o consultor jurídico possa nos acompanhar durante todo o trabalho, todo o momento que nós tivermos aqui os trabalhos, a gente gostaria que o presidente deliberasse e nos desse autorização. Portanto, Vinícius, vamos fazer um requerimento nesse sentido ao presidente da casa. Eu gostaria de compartilhar com os colegas, depois, obviamente, eu vou abrir a palavra e fazer a sugestão para que nós possamos deliberar os andamentos e os trabalhos da comissão especial de inquérito, pelo menos aqui no plenário, para oitivas, para a gente poder trazer os assuntos e conversar com a população também, todas as terças-feiras, das 14h até as 18h, que o plenário fosse reservado e estivesse à disposição dessa comissão especial de inquérito. Portanto, nós teríamos a previsão de estar aqui no dia 4 de julho, 11 de julho, 18 de julho, 25 de julho, 8 de agosto, 15 de agosto, 22 de agosto, 29 de agosto, eu pulei o dia 1º de agosto, em virtude do aniversário de Bauru, no dia 5 de setembro, 12 de setembro, 19 de setembro e 26 de setembro, como sendo uma data limite para a gente finalizar antes dos 90 dias, considerando que a finalização daria no dia 2 de outubro, salvo engano, uma segunda-feira, a gente anteciparia e já teria isso finalizado, caso não finalize antes. Então, a gente deixa essas datas pré-agendadas e reservadas. Queria consultar os colegas, se está ok para vocês. Acho que só deixando em aberto, presidente, porque, se não me engano, a gente teria a possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Tem no regime, é 90, não é? É 90. Mas acho que poderia, se precisar. Se precisar. Se precisar, só para a gente deixar em aberto, é isso, não é, Lima? Teria, não é? Por mais 30, não é? Só para deixar em aberto, se precisar... Vamos deixar reservadas... Acho que o relator que vai... O Tim, acho que vai ver, sim. Vamos deixar reservadas, então, as datas para os 120 dias, mas vamos tentar finalizar nos 90 dias que a gente deixa no calendário oficial. Pois não, vereador? Feriado, dia 1º. Sem problema, nós pulamos a semana do dia 1º. A semana do dia 1º, nós não vamos fazer reunião para, justamente, ficar à disposição da presidência fazer a sessão da maneira como ele quiser. Então, eu queria só consultar os colegas, estão de acordo com as datas? Bom, então, todos estão de acordo, fica definido esse o calendário para a gente seguir com os trabalhos. Deu da minha parte, eu gostaria apenas... Eu achei bacana, nas últimas comissões que eu participei, inclusive tive a oportunidade de presidir, e, em algum momento, foi legal ter técnicos das respectivas áreas às quais adentramos para, eventualmente, poder dar uma opinião ou nos auxiliar. Então, a minha sugestão, se os colegas não se importarem, seria de a gente convidar a participar das nossas reuniões representantes do CREA, a SENAG e da OAB. Se vocês concordarem, eu vou emitir um convite para a SENAG, para o CREA e para a OAB, em virtude dessas situações envolverem os profissionais técnicos dessas áreas, pelo menos é o que eu vejo, e aí a gente consegue também ter algum apoio técnico, se eventualmente... Todos concordam? Concordam. Então, Vinícius, vamos emitir um convite para a SENAG, para o CREA, para a OAB, convidando eles a participarem e já dando as datas em que nós teremos reuniões aqui. Bom, eu acho que, da minha parte, em relação às diretrizes iniciais, são essas. Eu também gostaria de colocar os membros da comissão que eu estou totalmente à disposição. todos já sabem o meu perfil. Eu vou tentar aqui fazer com que todos tenham voz ativa, conduzir os trabalhos de maneira mais clara, transparente, fazendo com que a população efetivamente tenha acesso àquilo que é a realidade dos fatos, e é dessa maneira que a gente vai conduzir. Contem comigo para apoiar qualquer atividade ou trabalho que se faça necessário. Portanto, eu vou passar aqui a palavra aos membros da comissão, começando pelo vereador relator, se tiver alguma sugestão já em relação aos encaminhamentos e o plano de trabalho, que possa fazer, para que a gente já possa começar com a solicitação de documentos, com o rol de oitivas, e assim conduzir a comissão especial de inquérito. Vereador relator, fique à vontade para fazer suas considerações. Boa tarde, presidente, Manelo Osila, boa tarde, vereador Beto, vereador Borgo, vereador Coronel Meira, ao jurídico da nossa casa, Arildo Lima Júnior, aos funcionários dessa casa, à imprensa da nossa cidade, bem como às pessoas que se encontram na galeria. Sr. Presidente, eu fiz uma sugestão, na verdade, que eu acho bacana pontuar aqui, e depois dessa sugestão, eu espero que depois dessa sugestão, e mais a sugestão dos membros dessa comissão, nós podemos dar início a todo o processo de cronograma dos trabalhos. Sr. Presidente, Manuel Alfonso Lozila, e o Milton César de Sousa Sardim, como relator da SEI das Contrapartidas, venho sugerir a Vossa Excelência aos demais membros dessa comissão, para dar início aos trabalhos nessa data, as seguintes orientações. Que sejam convocados os secretários de Planejamento dos Governos dos Prefeitos, Rodrigo Agostinho, Clodoaldo Gazeta e Suelen Rosinha. Que sejam convocados os secretários de Negócio Jurídico dos Governos dos Prefeitos, Rodrigo Agostinho, Clodoaldo Gazeta e Suelen Rosinha. Que seja convocado o atual presidente do Conselho do Município de Bauru, bem como os demais das gestões anteriores, posteriores a 2014. Sejam convocados representantes da empresa construtora Pacaembu. Sejam convocados membros do GAI, que é o Grupo de Análise de Empreendimentos. representantes de empresas que efetuaram contrapartidas em nossa cidade desde 2014. Cópia de processos de contrapartidas desde 2014. Cópia integral do processo do loteamento Vargem Limpa, bem como o processo de contrapartida, nesse caso específico da UBS Vargem Limpa. Cópia da atual legislação que regulamenta a contrapartida. Diante dessas solicitações, podemos iniciar o cronograma de trabalho dessa comissão, partindo após para as oitivas, sendo as datas determinadas por essa presidência. Atenciosamente, assina esse vereador, Milton César de Sousa Sardin. Vereador, eu vou colocar a palavra aos demais membros, porque eventualmente pode surgir alguma outra sugestão e aí a gente decide em conjunto. Então, eu vou abrir a palavra. Vereador Borgo, fique à vontade. Eu ia fazer uma sugestão, aliás, uma solicitação, se a cópia que a Prefeitura foi fornecer dos processos, se não consegue vir digitalizada. Por quê? Primeiro que vai ajudar a gente aqui no... na Diretoria de Apoio Legislativo, que vai ter que digitalizar, porque o processo é digital. Segundo que a gente consegue ter acesso a esses documentos depois pela internet. Final de semana, porque tem muito contrato para a gente analisar. Então, se for possível fazer essa solicitação da cópia digitalizada, porque hoje é simples, põe na máquina ali, ao invés de tirar a cópia, e até para evitar o gasto de dinheiro público com a impressão de tantas vias. A segunda observação que eu faço, vereador, relator, é em relação só se a gente vai convocar mesmo ou se vai convidar. Porque é até um pedido que eu vou fazer, ou melhor, eu já vou fazer antes já esse pedido, presidente. O que acontece? Essa ceia aqui, ela foi instaurada de uma forma que nunca havia acontecido. Nós judicializamos e, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala de um terço dos membros, que é o direito das minorias, veio uma ordem judicial, eliminar, mas acabou esgotando o mérito, porque já foi instaurada a 100, então, na verdade, já dá até o julgamento antecipado da LIDE. Mas o que eu vou pedir já para a vossa excelência, eu vou pedir um parecer do consultor jurídico da casa, por quê? Como é um entendimento novo aqui dentro dessa casa, pela instauração, após o requerimento de um terço por ordem eliminar, pelo menos nesse caso, o artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, ele diz que as comissões parlamentares de inquérito, e nesse caso aqui, pelo princípio da simetria constitucional, que foi o entendimento da doutora Elayne magistrada, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição fala as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. O que quer dizer isso aí? As CPIs que tem na Câmara ou no Senado, no Congresso, ela tem poder de autoridade judicial, então ela pode convocar, aí que eu entro na questão do vereador Miltinho, ela pode pedir na Justiça o afastamento do sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, no caso, sempre com a votação do colegiado e com autorização judicial. Mas eu já vou pedir para a V. Exª, se pode solicitar um parecer do consultor jurídico da Casa, se da mesma forma que a juíza entendeu pela simetria constitucional do artigo 58 parágrafo 3º tenha que ser instaurada a SEI com um terço dos requerimentos, eu queria saber o parecer jurídico se nós também temos, como a Constituição diz, poderes de autoridade judicial. Por exemplo, entendendo o consultor jurídico, eu desde já entendo que sim, a própria Constituição diz, mas, enfim, meu voto aqui é único. Mas eu já queria solicitar um parecer do consultor se essa comissão também terá os poderes de autoridade judicial no quesito de afastamento de sigilo bancário, telefônico, fiscal e pedido de condução coercitiva quando aprovado pela maioria dos membros dessa Casa. feita essa solicitação, aí sim entra, vereador Miltinho, se vai ser convidado, se vão ser convidados ou convocados. Porque, por exemplo, nós podemos convocar servidor municipal. Então, o atual secretário de planejamento, jurídico, nós podemos convocar nessa SEI. Os demais que passaram, por exemplo, Toninho Garnes, outros, a gente pode fazer o convite, só que aí, se o entendimento, não estou falando do Garnes, pelo amor de Deus, só citei o nome dele, óbvio que, mas se aquele convidado não comparecer, no meu entendimento, nós teríamos o poder de convocá-lo. E aí, se ele não comparecer, com autorização judicial, com pedido judicial sob pena de condução coercitiva, assim como acontece nas CPIs da Câmara Federal, do Senado, pela simetria constitucional, o entendimento é o mesmo. Então, quer dizer, tendo esse, em princípio, eu acredito que poderia fazer os convites para todos. Mas, eu acho que a gente pode encaminhar esse pedido de parecer, para que o consultor jurídico possa nos respaldar em relação a essa questão, priorizar a convocação daqueles que são servidores, porque aí já tem uma definição de convocação, e aguardamos a emissão dos convites enquanto se tem o parecer. Deixa aprovar, perdão, deixa aprovada, sugestão, deixa aprovados os convites daqueles que não são, até porque, acho que é interessante, faz o convite primeiro, se não compareceu, aí sim, se for necessário, convoca. Está certo. E outra coisa também, eu não sei se seria necessário, vereador Miltinho Sardim, por exemplo, você falou dos secretários municipais das gestões passadas, eu não sei se é interessante ver qual que vem, porque às vezes em quatro anos passou um, dois, três, se vem todos, ou se... Aí o senhor é o que... Para mim é o que o senhor decidir nesse sentido. Mas aqui é só uma sugestão, na verdade, a gente está... que foi feito aqui, nesse esboço. Então, nesse caso... Sugestão, deixa todos, o que a gente vê que não for interessante e desiste, não é? Exatamente, é isso. Eu acho que, desde 2014, se passaram três, quatro secretários, acho que todos deveriam... vereador Beto, alguma consideração? Vereador Meira, em relação a esse rol, tem alguma consideração? Vereador Manolo Zila, eu entendo o seguinte, esse assunto, contrapartidas, pode ser um assunto, uma... uma terminologia que nós entendemos e compreendemos aqui nessa casa, em que pese, eu tenho quase certeza que não é por unanimidade, não é todos os vereadores que dominam o que seja uma contrapartida, o que seja um estudo de pacto de vizinhança, uma EIV, são terminologias que não é muito peculiar ao nosso dia a dia. Isso é mais para quem tem empreendimento, para quem trabalha na área da Secretaria do Planejamento e tudo mais. Eu entendo que na primeira reunião, na primeira convocação, deve vir aqui o secretário do Planejamento, para ele explicar o que é isso, explicar o que significa a Lei 6.626, de 18 de fevereiro de 2015, em que ela dispõe-se sobre a elaboração do estudo de pacto de vizinhança, que fala sobre contrapartidas, o que é o GAI, como ele é constituído, que é o Grupo de Análise de Empreendimento, enfim, eu entendo que o secretário do Planejamento é a pessoa mais habilitada nesse momento para poder fazer um esclarecimento para as pessoas o porquê que nós instauramos essa Comissão Especial de Inquérito, porquê que ela foi instaurada, qual é a razão? Porque nós falamos assim, a prefeita alterou a contrapartida da Vargem Limpa da UBS. Olha, é muita coisa, UBS, Vargem Limpa, contrapartida, então, primeiro, explicar o que é contrapartida, explicar o que é EIV, explicar o conteúdo dessa lei, que é a 6.626 de 2015, explicar como é que se constitui o GAI, que é o Grupo de Análise de Empreendimento, quem são as pessoas que compõem o GAI, quais são os poderes que o GAI tem, para que as pessoas que estejam assistindo e possam compreender o que é o assunto que nós estamos discutindo aqui nessa casa. E eu entendo que esse vídeo, com a gravação da explicação por parte do secretário Luiz Renato Fusel, ele fica disponível para as pessoas e falar, pô, o que é esse negócio aí? Eu quero entender. Porque, senão, fica uma coisa assim, para a população que nos assiste, fala, pô, mas o que esses vereadores estão discutindo lá na Câmara? Eu não consigo entender nada do que eles estão falando. É diferente de eu falar assim, olha, nós vamos fazer uma comissão especial de inquérito porque houve uma compra de imóveis por meio de por meio de desapropriação, assim, assim é fácil. A palavra desapropriação não é fácil de compreender e entender. Então, é isso que eu ia pedir no hall, antes mesmo dessas convocações propostas pelo vereador Milton Sardim, que fosse, que viesse aqui o Luiz Renato Fusel e fizesse esse esclarecimento. Mas uma coisa didática, não coisa para chegar aqui e ficar mais complicado ainda. Entendeu? Eu entendo assim. Entendi. Eu acho que a gente poderia até, nessa primeira data, chamar o secretário de planejamento e membros do GAI, porque é uma tarde, talvez ele esgote em uma, duas horas a explicação, nós já temos os membros do GAI também, porque entra nessa rotina, tem os critérios de análise e aí talvez se torne ainda mais didático. E até porque, primeiro, excelente, excelente ideia, até porque vai ser o prazo que a Prefeitura vai precisar para tirar as cópias. Nesse prazo a gente não vai ter os processos. Então, eu acho que seria legal a próxima reunião nossa já ter essa apresentação. Eu só faço aqui um adendo, se possível, convidar ou convocar também o doutor Maurício Porto, que eu acho que ele pode também ajudar nesse sentido, principalmente na questão jurídica. Claro. Vamos, então, vereador, o relator tem alguma consideração? Não, é só pontuar mesmo, se for começar dessa maneira, mas deixar registrado aqui a minha sugestão também em relação à continuidade conforme o andamento. Bom, então, eu acho que para a gente iniciar, já definido o cronograma, definido como que nós, as datas, alguns requerimentos já feitos, primeiro, nós vamos aqui deferir e encaminhar todos os pedidos de cópias feitos e sugeridos pelo vereador relator, destacando no ofício, Vinícius, que são cópias digitais que nós queremos, porque daí a gente já delimita que os arquivos têm que vir de maneira digital. Então, cópia de todos os processos de contrapartida desde 2014, cópia integral do processo de loteamento do Vargem Limpa e, especialmente, do processo de contrapartida desse caso em relação ao UBS, cópia da atual legislação que regulamenta a contrapartida. Então, esses foram os pedidos de cópias solicitados pelo vereador relator, que foi deferido e nós já vamos encaminhar. Nós vamos convocar para a próxima reunião, que será dia 11 de julho, a partir das 14 horas, o secretário de planejamento, para que ele possa fazer essa exposição do atual status e atual fluxograma de como é o processo de contrapartida no nosso município e também de análise do GAI e vamos convocar os membros do GAI, para que também estejam presentes a partir das 14 horas nessa reunião. Aí, nas reuniões subsequentes, nós vamos reservar 30 minutos para cada pessoa e vamos convocar e convidar todos aqueles membros que o vereador relator sugeriu. Então, nós vamos convidar e convocar os secretários de planejamento das legislaturas anteriores, aqueles que foram secretários de planejamento, o secretário de negócio jurídico atual e os anteriores, tem que levantar, eu pedi para a secretaria levantar o nome de cada um deles, juntamente com assessoria do vereador Milton e convidar e convocar. Depois, presidente do conselho municipal e os anteriores, representantes da empresa Pacaembu e representantes das empresas que tiveram contrapartida desde 2014. Então, esse é o rol. Ah, e para a próxima semana também, convocar o procurador Maurício Porto, eu não sei aonde ele está alocado lá, na CEPLAN, e aí a gente precisa convocá-lo também para estar presente, porque ele tem muita informação sobre esses processos. E o parecer do jurídico, presidente, se as comissões especiais de inquérito, se a nossa comissão em especial, se ela terá, assim como reza o artigo 58, para o terceiro da Constituição, poderes de autoridade judicial, que no caso, se o colegiado entender necessário, se nós podemos fazer o uso dessas prerrogativas, como o afastamento de sigilo bancário, sigilo telefone, condução coercitiva. Perfeito, vamos fazer esse encaminhamento também de solicitação do parecer ao consultor jurídico. Bom, eu acho que feitas essas considerações iniciais, nós já temos bastante trabalho essa semana e documento para preparar aqui, o secretário fica até cheio de atividades ali, pensando qual vai começar primeiro, mas eu queria primeiro fazer um agradecimento a você, Vinícius, também a Giovanna, que vem na sequência, e todos os servidores, porque nós sabemos, todos os vereadores aqui, que conduziam os trabalhos de uma comissão especial de inquérito, ele não é fácil, é bastante desgastante, mas vocês têm nos surpreendido a cada comissão que a gente instala. então fica aqui desde já o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês prestam, não só a nós, mas a toda a população de um modo geral. Conte com a gente o que precisar e a gente conta muito com vocês e todos os servidores da casa de um modo geral. Mais alguma questão dos membros? Sugestão? Não? Então, está tudo encaminhado, eu vou agradecer também à imprensa que está aqui, aos nossos assessores, a todo o pessoal da TV Câmara, enfim, que tem se disponibilizado de um dia para o outro, acabou se disponibilizando para que a gente pudesse fazer a reunião de maneira rápida e já dar andamento no trabalho. Gostaria de agradecer aos membros da comissão aqui pela participação, enfim, todos colocaram boas ideias e eu acredito que a gente vai conduzir um bom trabalho juntos aqui. feitas essas deliberações iniciais, a gente segue aguardando a próxima reunião e não tendo mais nada a tratar até neste momento, nós vamos encerrar essa reunião às 15 horas e 39 minutos. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe. e não tem mais Deus abençoe. Deus abençoe.